Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa mil vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método pra superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Você já percebeu algum padrão? Muitas pessoas me perguntam assim, ah, qual a melhor profissão pra TDAH? Aí a resposta pra mim, que eu acho que o mais óbvio, é o seguinte, cara, o que você for melhor. Porque, por exemplo, pra mim eu jamais seria advogado pelos motivos que eu falei. Questões cognitivas mesmo. Mas tem advogados que hiperfocam naquilo e são excelentes, são os melhores, só que eles fazem o teatro. Eu tenho pacientes advogados, vários, na verdade. Então eu vou falar assim, você percebe um padrão do tipo profissões melhores, ou então aquilo que o TDAH deveria evitar? O que você acha? Isso é muito relativo. Realmente, é muito relativo, tá? Eu tenho pacientes de todas as áreas que você imaginar. Eu tenho empresários, eu tenho contadores, eu tenho médicos de TDAH, né? Advogados, servidores públicos. Sim. Tudo que você imaginar. Pessoas mais voltadas pra área das artes, empreendedores. E tem empreendedores, né? Pessoas que fizeram transição de carreira. Tem e não é apenas um. Alguns, né? Que primeiro tentaram este formato, assim, mais padrão, né? Do emprego padrão. Ou de concurso público. Ou numa organização como CLT, mas que tinha muito trabalho burocrático envolvido. Tinham dificuldades e essas pessoas fizeram a transição de carreira. E não dava conta de fazer. São empreendedores. Você acha que o TDAH, ele deve insistir? Água mole, pedra dura? Ou tipo assim, ó meu amigo, você já tá há 10 anos nisso daí. E às vezes a pessoa se acha velha. Não, porque eu tô com 30. Ele vai morrer amanhã, né? Tô com 30, não sei o que fazer. Falei, olha, você pode mudar a qualquer momento. Independente da sua idade. Só que eu acho que você não pode postergar o seu sofrimento. Porque é melhor você mudar de carreira aos 30 do que com 50, 60, né? É, aí vai entrar a questão do aprendizado que essa pessoa teve ao longo da vida. Porque algumas pessoas, mesmo ali sentindo a dificuldade que tem, insistem naquilo por coisas que se custaram ao longo da vida. Vamos pensar, por exemplo, Vitor. Vamos supor que o doutor Vitor tivesse TDAH e ele vem de uma linhagem de advogados. É isso que eu ia falar. Às vezes tem uma pressão da família, né? Tem uma pressão da família. Ou de médicos. Exatamente. Não, você tem que ser médico. Você tem que fazer, porque um dia eu vou morrer, você vai ter que assumir minha clínica. Um dia eu vou morrer, você vai ter que assumir meu escritório. No meu escritório, é. Já tive pacientes, inclusive, nisso aí. Caraca, é muita responsa, né? Cara, já tive advogados frustrados com a profissão por conta dos desafios da burocracia, do gerenciamento de tempo. Alguns com uma dificuldade muito grande em relação àquele aspecto da miopia temporal. E aí, explicando, né? Explicando o que é. Miopia temporal é um dos comprometimentos que a pessoa com TDAH terá. E o que que é isso? É um comprometimento no córtex pré-frontal, essa região aqui, atrás da testa, que vai fazer com que a pessoa, ela não tenha muita noção do passar do tempo. Isso vai levar aos atrasos da pessoa com TDAH. Isso vai levar aquelas coisas de, não, em cinco minutos eu chego. Uma hora depois nem saio de casa. Mas isso, de fato, existe. Há um comprometimento biológico aí, né? É importante a gente explicar isso, né, Yuri? Porque não é malandragem como os outros veem. Com certeza. Claro, existem estratégias que são trabalhadas em terapia, óbvio, para que a pessoa se torne mais funcionar, mas isso é um fato. Mas aí, voltando. Já atendi pessoas... Contadores, médicos e advogados. Essas são as três profissões que eu me deparo em consultório com essa questão da linhagem da família. Que o cara fez a faculdade ali se arrastando só para dizer. E aí, de ouvir, nossa, Carol, mas, meu Deus, eu não suporto. Mas o que eu faço? Acho que meus pais morrem se eu falar algum dia que eu não quero seguir isso aqui. Porque depositaram a confiança em mim e tal. Então, esse tipo de caso é um sofrimento maior porque há uma pressão muito grande. Também já recebi muitas pessoas que criaram uma imagem, assim, do que seria a profissão ideal. Sim. Carreiras de sucesso. Só que é importante entender o seguinte, que a pessoa... Existe uma pressão do TDAH porque a gente pega aquelas exceções, o Michael Phelps, a Simone lá, a ginasta, e a... Biles e não sei o quê. Então, assim, pô, mas aí o Michael Phelps aí, aí vem a mulher, dá um chinelada no menino, ó, o Michael Phelps... De alta performance. Pô, entendeu? É, mas aí tem todo um contexto por trás, né? Você mesmo já fez vários vídeos aí sobre o Michael Phelps. É uma pressão da nada. Tem todo um contexto. Tinha uma estrutura ali que possibilitava esse treino diário, com um treinador muito bom, uma alimentação muito regrada. A família era uma classe média que podia pagar. Tinha conhecimento, tinha uma rotina muito bem estabelecida. E não é assim que vai acontecer em todas as famílias. Então, essa questão da carreira, de ser bem-sucedido, de ganhar bem... Eu escuto muito isso. Não, gente, mas eu quero ganhar dinheiro. A profissão que vai dar dinheiro é essa. Será? É, se você não for bom nisso, é difícil. A profissão que vai dar dinheiro, Yuri, é a profissão com a qual a pessoa se identifica. Porque se ela não se identificar, a profissão será um martírio. Acordar todos os dias para trabalhar será um martírio. Essa pessoa dificilmente vai ter uma alta performance. Ou poderá ter, sim, uma alta performance se lá na frente tem um burnout. É verdade. Já tive paciência também que passaram por processo de burnout. Que entraram numa espécie de crise existencial, com 40, com 50 anos. Totalmente desgastado pela rotina maluca. De Carol, o que eu fiz a minha vida inteira? E pessoas que tinham talentos, eram muito habilidosos para coisas que poderiam ter dado muito retorno financeiro. Mas não investiam por esse receio. Ou o receio da crítica social. Que também é presente. Ah, mas isso aí não é profissão, não. Quando você se tornar engenheiro, advogado, a gente conversa. Mas, gente, o que vocês têm que entender é o seguinte. Vocês pais que estão com essa ideia, plantando essa semente aí na cabeça dos seus filhos. Um advogado que não gosta do que faz, um médico que não gosta do que faz, não vai fazer nada. Exatamente. Vai pegar esse diploma e botar na parede e ficar pegando poeira. Ele tem que estar na sua zona de desempenho. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos. Ou na prestação de serviço, por não gostar, por estar em burnout, por estar ansioso e por aí vai. A prestação de serviço ficará bem aquém do que deve ser. Bem aquém, se arrastando e ganhando. E nunca saindo daquele saláriozinho inicial. Daquele piso ali. E aí eu estendo, e sei que você falou, você está falando da vida adulta, mas aí me veio à mente aqui também a questão dessa enorme cobrança de algumas famílias sobre os estudantes de estudarem escolas conteudistas, por exemplo, muito voltadas para vestibular. Já conversei isso com você em outro podcast. Sim. Será que essa é a melhor escola? Será? Porque não é porque uma escola tem um alto índice de aprovação, sei lá, na UNB, vamos pegar a federal aqui de Brasília, que será a melhor escola para este filho. Porque se este filho com TDAH tiver um comprometimento muito grande ali no sentido de não conseguir permanecer em sala, estar sofrendo bullying, a escola não está fazendo adaptações, tudo que a gente conversou no início do podcast, ele não vai ter a performance esperada por estes pais. Por quê? Porque ele estará num processo de sofrimento psíquico, real. Agora, às vezes você tira essa pessoa e bota numa outra escola, que não é a escola. Aquela que é a famosa. E essa criança, esse adolescente, pensando em vestibular, o adolescente ali no ensino médio, começa a performar tão bem, porque ele começa a acreditar que ele é tão capaz, que ele é bom, que ele está dando certo, ele está fazendo amizades, ele está conseguindo ter o desempenho na prova. Que coisa está funcionando. Que o fato dele acreditar que é capaz, o leva à aprovação. Em que sentido? Aqui eu não estou falando de milagre não, tá, gente? Não é, ah, estou confiando de votar sem não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa que confia em si própria, ela parte para a ação. Eu vejo muito isso nos meus pacientes e eu digo a eles, não adianta nada, no início ali, quando eles estão chegando na terapia ainda, eu bombardear os pacientes com estratégias para organização não sei do que, para planejamento não sei do que. E a mesma coisa vai acontecer nesse processo aí de escola e de universidade. Você pode colocar na melhor instituição. Se aquela instituição tem um perfil, que é um perfil que vai muito contra o perfil daquela pessoa, ela está guina. Não vai funcionar. Ou ela vai performar, mas a um custo muito alto. Que lá na frente, a gente consegue... Vai cobrar o seu preço e vai dar. Vai, uma hora a vida cobra, né, Yuri? Vida cobra mesmo. Uma hora cobra. E aí, falando em vida cobrar, eu vejo muito o seguinte, o fato da pessoa que às vezes já passou da infância, já passou da adolescência, já está na fase adulta, mas ainda está um pouquinho perdido, né? Ou seja, ele está curando suas cicatrizes depois dos 30, digamos assim, né? O que eu digo para você é o seguinte, quanto antes você focar na terapia, né, fazer o tratamento direitinho e procurar se conhecer, mais fácil você vai se livrar desses fantasmas. Porque assim, por mais que agora você esteja num desespero por volta dos 30 anos, porque foi uma injustiça que cometeram quando você tinha 12, não tem como voltar no tempo. As coisas já foram feitas. Então, cabe a você, como adulto, maduro, crescido, de se entender e começar a avançar para não ter mais esse tipo de problema. É isso? É isso?